Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui no Walmart O vídeo de hoje é fazendo comprinhas aqui, deixa eu levantar aqui De novo não, todo mês a gente tem que comprar né? De novo vídeo, é mas esse daqui vai ser sobre a primeira compra que você vai fazer quando chegar nos Estados Unidos Não vai ser exatamente essa, porque você deve ter os gostos diferentes da gente né? Mas é pra você ter uma ideia, beleza? Mas antes, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações se você não perdeu os próximos vídeos e... Dá um like Olha, já catei uns pãozinhos aqui que parecem umas bisnaguinhas mano Esse pãozinho aqui é muito gostoso e quase nunca tem nesse Walmart aqui Então quando tem a gente pega logo dois ó, em 24 Olha o Jack mano Ah é, hoje é Halloween né, vai ter a parada lá, mas a gente não vai porque tá chovendo mano, não tem condições Não, a gente não vai porque a gente não tem fantasia Eu tenho, eu tenho o Kigurumi do Charmander Ah então vamos sair pedindo doce? Não Se liga o robô mano, tipo... Mano, e agora? O robô tá vindo, vamos ver aqui Deixa ele passar Mano, é um robô velho Tipo... Passa nova Tecnologia, como tá avançando né Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça O robô tá atrapalhando o tráfego aqui mano É um robô É desodorante Tem um passe de dente né, comprei né Tem Olha que desodorante aqui A gente costuma pegar Dove porque é o melhor mano Vou mostrar o preço dos desodorante pra vocês aqui ó Dove tá R$2,98 mano R$2,98 caro E esse aqui que vem em dois Tá R$5,48 Fala aí quanto que tá a fralda com as mulheres Esse pacotão grandão aí que dura uns três meses Ó, tem a mesma marca do Brasil, ó Always Tá quanto? Nove dólar esse pacotão aí Nove dólar, vem cinco fralda? Vem vinte e sete Ah tá Cinco 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 Ah, de brinquedos Futme Ah, vamos começar agora com coisas pra casa, vai Botão de manteiga tá Seis dólar E é margarina, tá Não é manteiga não Manteiga é esse aqui Você tem manteiga Tá, três dólar Manteiga nega Tem várias marcas aqui ó Essa daqui eu acho que é a menor Todo mundo fala que é boa Manteiga mesmo É boa não É boa? Você já comeu? É boa, mas tá feita A gente é pobre a gente comprando mais barato A gente não é pobre, é que a gente tá acostumado a comer margarina mesmo né Não, porque você só come margarina mesmo Se depender de mim eu pego, eu pego Hummm Tem demência Tem demência Não tem demência Vamos pegar Leite Leite Esse aqui é um galão gente, de 3,78 litros Está saindo por 3 dólares 3,32 E esse aqui é o leite que eu posso tomar porque se não eu fico me cagando todo né Que eu tenho intolerância à lactose Doença de fresco Vamos pegar agora, vou mostrar o suco pra vocês aqui ó A gente costuma tomar esse aqui que é muito bom que é só de maracujá, tem maracujá roxo É maracujá e uva Mas ele não é suco de verdade, ele é cocktail Então ele é misturado né Maracujá e uva verde Mistura de 3 sucos Mas é bom É boa, gostoso Vamos pegar agora, vou mostrar pra vocês aqui ó Tropicana É o melhor suco Vocês saem só tocar no chão É o melhor suco que tem De laranja aqui Porque é laranja pura Ele é mais caro também né 3,28 é esse daqui Eu prefiro no cup Sem polpa Sem polpa né É Eu gosto de alguma polpa né Porque aí é gostinho Eu gosto sem polpa Porque é mais gostoso, você sente mais o gostinho da laranja Tem outros sucos de laranja também Esse aqui é mais ou menos Mas tá mais É, tá quase o Parecido preço né 2,98 E tem esse aqui que é a marca do Walmart também ó Tá 3 dólares também 2,98 Olha essa caixa gente É 60 ovos Por apenas 5,72 Então como eu falei que essa é a primeira compra Você não precisa comprar 60 ovos né Eu vou mostrar o preço da cartela normal Vamos ver Mais baratinho aqui Tá 1,25 ó Vem 18 ovos Mentira 12 ovos por 1,25 Uma dúzia de ovos Aí se você comer um pouquinho mais de ovos 18 ovos por 1,48 Aqui tem vários tipos de queijo mano Vários tipos Aí vem tudo assim ó Desfiadinho pra você poder fazer As quitudes Mas empatia também Que? Eu ia falar isso agora Mas beleza Aqui ó Esse aqui ó Tá 1,23 E é mussarela Tá vendo? Mussarela Hoje eu não vou ficar mostrando as melhores marcas Porque eu já fiz isso no vídeo Vou deixar aqui no card Na descrição Pra vocês verem as melhores marcas que tem Pra você comprar aqui Que são mais parecidas com o gosto do Brasil né Mas vou mostrar aqui Eu sempre gosto de recomendar esse peito de peru aqui Esse aqui ó Defumado só Smoked Esse daqui é o melhor É o mais gostoso Tá 4,28 Tá Oscar Mayer Peito de frango aqui gente 9,25 Vem 1,2,3,4,5,6 Peito de frango aqui velho Muito barato Aqui tem asinha de frango Pra quem curte também ó Vem bastante mano Ó 8,97 E tem também esse daqui Que é sobrecoxa Só que essa aqui é sem pele e sem osso 8,50 Bacon aqui A gente costuma pegar esse aqui ó Original bacon Que é 3,58 Vem bastante bacon Uma coisa que é muito barata aqui é salmão gente ó 9,27 Vem salmão sem pele ali ó Tem de 4 dólares também Olha o tamanho desse pacote de tilápia velho Nossa Tem 2kg de tilápia aqui velho E é sem osso e sem pele Tá por 12 dólares só Camarão também Olha isso aqui ó Tem uma variedade de camarão A gente costuma pegar esse aqui ó Estro Small Tá 5 dólares Olha 5 dólares Olha a variedade que tem de papel higiênico pra limpar a bunda velho Mas a gente costuma pegar esse aqui ó Esse aqui custa 6 dólares Aqui nos Estados Unidos você precisa lavar a roupa fora da sua casa Não é todos os lugares que tem lavanderia dentro de casa Então a gente usa a maciante Downy aqui porque é muito bom Tem cheiro muito bom E tá 7 dólares Apesar do cheiro quase não fica na roupa por causa da secadora É Tem isso né E a gente usa o Tide Que no Brasil é Claro É mesmo Deixa nos comentários qual que é essa marca aí no Brasil que eu nunca lembro velho Tá de 17,94 Tá caro esse aqui ó Tem uns menorzinho aqui ó Vou mostrar aqui ó Esse aqui vem com Downy já Ele é bom também Tá 11 dólares ó 11,97 Olha isso aqui gente 40 garrafas de meio litro por 2,86 véi A gente costuma levar 2 desse aqui E também a gente pega uns galão desse aqui Pra poder cozinhar né Porque a água de Newark é poluída né Tem um vídeo que eu gravei no canal Vou deixar aí no card Falando porque que a gente não toma água da torneira aqui nos Estados Unidos Então vai lá assistir lá depois desse vídeo aqui Isso aqui é muito legal A gente escaneia aqui o código de barra Vai meu filho Aí agora foi Aí ó 82 centavos a água Mostrar o preço da Coca-Cola aqui pra vocês ó 1,74 Tá caro velho Já foi 1,50 essa Coca-Cola E tem Coca-Cola Ó de Natal já velho Tem até Papai Noel 5 dólares Vem 6 de garrafinha Olha o tamanho dessa maionese gente Mano 2 litros de maionese véi 7 dólares véi É muito grande isso véi Outra coisa que a gente usa pra cozinhar é azeite A gente faz muito peixe né Então 3,94 ó Esse aqui é muito bom É da Walmart mesmo A gente usa esse mesmo Pra você ver quando os americanos gostam de fritura véi Olha o tamanho do óleo que vende aqui ó Óleo vegetal Esse daqui que a gente comprou no Brasil Não esse aqui exatamente né Porque esse aqui é a marca do Walmart Tá 4 dólares Vem É um gaon véi 3,78 litros Você pode comprar esse aqui ó também Tá 1,84 Vem 1,50 litro de óleo vegetal Preço da azeitona aqui ó 1,68 Tem recheado também 1,66 Mas essa aqui é a clássica né Mano tem umas azeitona aqui que é muito ruim véi Eu comprei Nunca vou esquecer Primeiro mês aqui nos Estados Unidos A gente comprou Você lembra aquela azeitona que a gente comprou mó ruim mano De lata Era da Goia também Era da Goia também Era uma azeitona grandona Acho que nem tem aqui véi Por isso eu digo Se você não viu o vídeo lá Que a gente recomenda os melhores produtos Vai lá ver véi Porque aí você não experimenta as coisas ruins daqui véi Se liga mano Mostarda da Heinz Que é a melhor marca que tem Eu não sei quanto que tá no Brasil Coloca nos comentários aí que eu não lembro Mas aqui ó 1,88 véi Vou mostrar Olha que exagero Olha o tamanho dessa garrafa de ketchup véi Olha o tamanho da de baixo Ave Maria Olha isso aqui véi Tá Aí Passa aí Tá 4,22 véi Olha o tamanho disso mano Então Mas você que vai vir Tá chegando Você pega um desse aqui ó Pequenininho ó 2 dólares ó Esse aqui é orgânico ainda hein A gente tá na parte dos molhos aqui ó Barila Barila tem no Brasil véi 1,88 Esse aqui é o tradicional Pegaram um tradicional Aí você pega um tradicional E um de vodka Porque ela Se esmou com esse de vodka aí Ah Ela se esmou Você também adora ver Não Não Eu já joei véi Agora eu prefiro É É Quase 3 anos nos Estados Unidos A pessoa só comprava o de vodka Não Não tem como não joar Comprava de vodka do outro Hoje não tinha Hoje não tinha o de vodka graças a Deus Vou mostrar o preço do miojo pra vocês ó A unidade tá 22 centavos de frango ó 22 centavos Eu já vi por 13 centavos já Essa aqui gente Preço do pênis Tá 1,28 E é Barila mano Barila é a melhor marca né Mas a gente também pega esse aqui ó Que é espaguete normal É bom também né amor Quase derrubei tudo É a marca do Walmart É boa Eu já falei isso o vídeo inteiro né Olha isso aqui véi 4 pacotes véi Olha o tanto de macarrão que vem aqui Isso aqui é pra família toda mano E tá ó 82 centavos ó Muito barato véi Inhoque Vai pegar? Vamos Vai ser É pra ser que não conta 2 Ah tem do Itália Acho que do Itália é melhor Aqui ó É de batata Poteto Inhoque italiano ó Importato Não sei se você vai comprar isso Na sua primeira compra do mês né Mas... Provavelmente vai querer comprar o nhoque Porque o nhoque foi da cara no Brasil É muito barato gente é Aqui é tão barato as coisas gente Que você acaba comprando um monte de coisa aqui Que você não comprava no Brasil Não passa a vontade véi Aí vai passar no caixa de R$500 Agora a parte mais gostosa aqui véi Chocolates E tá na época de Halloween né Hoje é Halloween né Então é... Tem maior variedade pra escolher aqui É... Porque a galera compra pra dar pras crianças né A gente costuma Quer dizer... Eu costumo porque eu gosto muito dessas trufas aqui Da Sam's Choice Que é R$3,50 R$3,48 Barra de chocolate aqui também é muito barato gente Ó da Lindt véi ó Clássica aqui ó R$2,50 mano Tipo muito barato Olha o tamanho desse ferreiro rocher véi Mano... O bagulho... Vamos fazer uma comparação prática aqui R$3,50 Mas ele é o... Muito grande... Ah esse daí que eu falei... Ah esse daí é esse? É... Só que é o menorzinho Ah tá... Esse aqui ainda vem os bombomzinhos Acho que ele tá... Acho que é abrir e pegar os bombomzinhos É... Esse aqui é de Natal já gente R$9,00 Cara hein... Mas esse aqui é pra você dar de presente né Ah aqui é a embalagem do outro lá Aqui ó... Que várzea Ela tava mostrando ali Cadê? Aqui ó... Abrir o bagulho E catar os... Os... Os bombom de dentro Que é ferreiro rocher mano Peguei um pedacinho aqui ó Todo mundo fala que a carne é cara nos Estados Unidos E é gente Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha isso aqui R$7,00 Só esses bifinhos aqui ó Aliás... R$17,00 R$17,00 Isso daqui é carne de picanha velho R$17,00 R$17,00 Essas fatias aqui velho Olha isso aqui É um steak aqui Tá meio moído aqui R$15,00 R$15,00 Olha isso aqui milanesa ó R$11,00 R$1,00 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 o sorvete nossa que milagre mostra isso não exagera qual que é esse sorvete que você gosta é o Big Game Dorothy tem um unicórnio no bagulho claro é gay quanto que é esse daí 488 aqui tem de tudo gente ó tem esse Magna aqui que parece manteiga mano eu comprei esse aqui me arrependi tanto e tem esse gelado isso aqui é bom velho é gostoso o de menta é gostoso e bem Jerry's clássica aqui dos Estados Unidos Hagen-Dazs também ó tudo 3,88 quer dizer esse aqui é o que eu mais ainda tenho isso aqui lá acho que tem acho que eu não tomei tudo não 4,47 esse sorvete friendless aqui também é gostoso ele é um pouco mais barato mas não deixa ser gostoso e aquele ali aquele gelato ali é o que a gente mais compra que a gente não vai comprar hoje esse aqui gente é custa 4,67 é muito bom mostrar para vocês ao exagero mano um balde de sorvete velho tem 4 litros de sorvete napolitano ali ó um balde de vanila um balde de chocolate tudo bem que só tem do Great Value aqui né não tá quanto esses baldes aqui ó tá 5,87 velho 4 litros de sorvete velho Magnum pequenininho esse é mini é vamos ver se tem o sabor hoje só tem de caramelo hoje esse aqui é o melhor pão de forma que tem nos Estados Unidos porque ele é o Puma ó tá vendo ó se você olhar aí no Brasil você vai ver que tem um B em cima do ursinho aí que é de bimbo só que aquele chama bimbo e lá chama Puma e no Brasil chama Puma não sei porquê velho que que chama de bimbo tá 2,68 estamos chegando na reta final desse vídeo porque chegamos na parte das coisas saudáveis agora né porque só besteira nada mostrar para vocês o preço das coisas saudáveis agora aqui ó pepino isso é pepino esse aqui é alface crespa 3 dólares gente mas é porque esse aqui já vem lavado já vem cortado mano você só pega e come tá ligado então por isso que eu compro é muito mais fácil até porque nunca tem alface crespa aqui para comprar tipo assim olha que milagre tem um aqui ó 1 2 3 4 5 você tem um monte hoje olha o preço das cenouras aqui ó cenoura inteira 1,86 tem um montão bem assim também pequenininho 1,46 cebolinha gente 50 centavos a cebolinha aqui vem de uns abacate estranho gente ó pequenininho o abacate tá 98 centavos só galera me perguntar as frutas aí é muito caro é caro 1,77 a libra da maçã tanto a verde quanto a vermelha esse daqui 3,56 o pacotinho de pera manga 1,18 cada ó do Brasil mano Brasil Brasil olha o abacaxi 2,50 cada eu lembro que eu vou comprar um abacaxi desse por um real no Brasil um real um pacotinho com 6 tomate tá 1,50 mano foi 48 ali ó tem abacate abacate eu ganhei um abacatinho aqui 4 conto um abacate velho olha isso mano 4 conto uma bosta dessa aqui velho muito caro aqui tem uns tomates aqui mas tá tudo feio esses tomate amassado estranha essa cor também deve ser cheio de drogas isso aqui ó então eu vou mostrar o preço da banana pra vocês tá 58 centavos a libra então vai ser que é por peso né preço das batatas aqui também ó ó tem as batatinha pequena aqui ó essa aqui é mais caro né certeza tá 13,97 cada quanto que está aqui tá 62 centavos mas as batatas que a gente costuma comer isso aqui ó olé olha igualzinho do Brasil batata 4,47 essa sacola aqui ó obviamente que a gente pegou muita coisa que você não vai comprar na sua primeira compra vamos pagar e vamos pra casa e aí eu volto aí com vocês então é isso gente obviamente que já passou alguns dias desde que eu gravei esse vídeo aí pra vocês né tô editando ele hoje e já vou subir ele hoje pra vocês se você achar bacana depois pega esse vídeo com calma pega uma caneta um papel e ela vai anotando o preço das coisas que você compraria você compraria quando chegasse aqui me fala o valor que você gastaria nos comentários beleza se você gostou do vídeo já sabe deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito lembra de ativar o sininho das notificações você não perdeu os próximos tá bom muito obrigado por assistir até aqui eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo bye bye